Fala galera, chegamos em cima da hora aqui A gente tava acompanhando o placar, mas não acompanhou o jogo Porque a gente tava gravando a tristeza do Palmeiras O que a gente já imaginou que ia acontecer, né João? Desde as sete horas da noite, quer dizer, desde a semana passada já dava como eliminada E a gente ainda... Acredita pelo Palmeiras, né? É, mas não deu... Porque se depender de técnico e jogador Jogador aí, então, tá, vamos falar técnico Pra ver se tem um respiro de alegria O Grêmio podia ganhar, né? Não, não é que podia, vai Grêmio é copeiro, Grêmio é time copeiro, pô Grêmio vai ganhar Renato Gaúcho, história, tá? Então hoje a gente tá fechado com o Grêmio Pra trazer pelo menos uma alegriazinha pra nós E vamos secar a corinthianada aí Quero mandar um salve pro Tom, pro Celcinho Galera da família que é gremista E um salve também pro nosso parceiro, irmão Marcos Com o Vitinho e com o Lincoln Que são corinthianos E eu quero que vocês se ferguem hoje Bora, bora, bora Bora lá O estudo de pênalti com outros times é sempre maravilhoso É gostoso, né? Eu tô empolgado até Fica até um pouquinho mais difícil Olha quem vai começar batendo King Hinaldo, o rei da corcuda de Notre Dame Vai bater o primeiro pênalti Vai dar tudo certo, tá, gente? Sério mesmo Palmeiras já ferrou uma vez Não pode ferrar O nosso dia não pode ferrar duas vezes, cara O raio não cai duas vezes no mesmo lugar O Grêmio vai passar E nós vamos torcer pro Grêmio até o final da Copa do Brasil Senão estamos fechados com juventude Pelo jeito já passou pro Fluminense Ou Atlético-Paraense Atlético-Mineiro Qualquer outro Senão Bahia também Tem que fazer o primeiro pra dar moral já Fazer o primeiro pra dar moral Rinaldo, partiu Caralho Ele chutou ali que o olho ia cair, hein? Sabe? Alguma coisa o Rinaldo sabe fazer É, apenas ele bate bem Porra Boa Começamos bem, Tom Começamos bem, Selsinho Olha onde se põe essa bola, mano Tá ao lado, hein? 1x0 pro Grêmio Romero Vai errar Romero já é jogador aposentado, né, gente? Vamos falar a verdade já Que a bola vai pra fora E o Corinthians tá naquele impasse, né, velho? Tá no Z4 de novo no Brasileiro Vai ter que dedicar mais tempo no Brasileiro ainda agora Pra não poder cair É É Não sei se vale a pena passar na Copa do Brasil, não Ah, puta Puta que pariu, verdade Não, não, não Perdeu, perdeu, perdeu Perde, filhão Perde, perde Partiu Nossa, eu dei quem bate bem antes assim, mano Caralho, velho Ridículo Merecia perder só pela displicência na batida, velho Sério Ah, não, velho O Edenilson não jogava no Internacional? Nossa, eu tô Ah, ele foi pro Atlético também Não, mas vai dar bom, vai dar ruim Essa lenda que ele batia bem em pênalti, né Meu Deus do céu Tem o Cristal, né, dá pra bater Camisa 10 Mas o Solteiros não bate, não? Não bate bem na camisa Ah, não, olha a corridinha do Filho da Mãe, mano Meu Deus do céu Tá jogando futebol de areia, porra Ah, eu não acredito que eu vou me fuder duas vezes hoje, cara Olha isso Que isso, velho Como é que alguém bate o pênalti assim, mano? Sendo profissional Não tô acreditando no que eu tô vendo hoje aqui, velho E o Corinthians pode ter a vantagem Errou, 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 errou Trave É isso, velho Bateu bem pro Grêmio Nem pro Grêmio é básico É uma cara de velho, não Bateu bem pro Grêmio É, cara Vantagem pro Corinthians Mas o Grêmio é colpeiro Eu acredito, tá, mano? É Renato Gaúcho É Sorteiro Do Cristaldo Ó Quem que é? Cristaldo Cristaldo Vai, agora fechou Fechou Nossa, tem pavom ainda, mano Vila Sante Tá feito, tá feito aí Oxe, mó cara de caganeiro do cacete Ah, ó, bota aqui, ó Porra, Deneca Agora só Parabéns, gente Obrigado aí Obrigado, Grêmio A gente fazia tempo que não gravava Vem aqui prestigiar Vai se ferrar também o Tom e o Salsinho Essa que é a verdade Muita graça, os caras Ah, porra, os caras ficam enchendo o saco Grava o Grêmio Grava aí, ó Gravamos, porra Tem certeza que vai pedir de novo, porra? Acho que o Giovanni é base, agora erra Giovanni... Não, o Corinthians tem que errar, pô Errar, porra, né A gente já era, né Puta, 3 a 1, né Guleirão, guleirão, guleirão O moleque bateu de personalidade O que é isso? Aprende o... Como é que é o nome? É de ideias É de Nilson É de Nilson Aprende Meteu o Cristiano Ronaldo ali antes também A bochecha da... Mais difícil? Agora fodeu, já era, pô Não, agora não tem mais Tem que pegar o que é 3, perdeu e fazer todos Se errar agora já era Tem que fazer E defender 2 Cagar sangue Basicamente Tá bom Cagar merda no pré-alvo Bota todo o ódio do mundo nesse pé Afunda esse cara dentro do gol Dentro do gol, ódio É Não isola a bola na puta que pariu O Grêmio vem pra cobrança Partiu Vai se fuder Que noite do capeta, velho Ah, não vamos mais gravar mais nada Baixa essa merda aí que eu tô de saco cheio já também Escutar os outros comemorando Puta que lapangeta, bicho Obrigado, gente É isso aí Galera, viemos aqui pra tentar ter o mínimo de alegria no resto dessa noite aqui E não rolou, né, velho? O Grêmio caiu fora da Copa do Brasil mais uma vez Copeiro é meu ovo também, né? Há 10 anos, né, mais copeiro também Morra! Ah, velho, lá Agora o demônio tomou conta da Copa do Brasil Corinthians Flamengo São Paulo São Paulo Arranha, né, mas Também, olha 2x0 Fechou, galera? Olha que maravilha de dia Clima gostoso, né? Mas, ó, parabéns ao time do Corinthians aí Vai ganhar um dinheirinho a mais no caixa Porque a Copa do Brasil paga bem, né? E agora vamos ver como é que o Corinthians vai administrar o elenco Que tem curto Com bastante gente da base Pra brasileiro e Copa do Brasil, né, velho? Vamos ver o que vai rolar aí E sul-americana, não tem? Não sei, o Nicola não falou Aqui é informação Vocês querem informação? Vem sentar nessa mesa aqui Notícia 24 Por isso que a gente só grava Criação, porque se for falar Só sai merda Obrigado Valeu, galera Falou Beijo, Marcos Falou